Olá, estamos de volta com as notícias do Poder Executivo Federal nesta que é a última edição do Repórter NBR desta segunda-feira. A situação dos venezuelanos que estão em Pacaraima, em Roraima, foi discutida hoje em uma reunião entre os ministros Eliseu Padilha e Alexandre de Moraes. Vamos saber os detalhes ao vivo com o repórter Paulo La Salva, que está no Palácio do Planalto. Boa noite, Paulo. Boa noite, Zé Luiz. Ficou decidido nesta reunião que uma comissão com representantes de diferentes órgãos do governo federal vai ser deslocada a semana que vem para Pacaraima, nos dias 24, 25 e 26, para analisar como que está sendo esse fluxo migratório de venezuelanos para o Brasil. O ministro Alexandre de Moraes disse que ouviu vários relatos de venezuelanos que entram em Pacaraima, ficam um dia e voltam para a Venezuela, de venezuelanos que entram na cidade pela fronteira para se abastecer de produtos e mercadorias que estão em falta no país sul-americano e retornam para a Venezuela. E mesmo venezuelanos que adentram a fronteira passam alguns dias no Brasil e retornam para a Venezuela. A ideia da comissão é entender como é que está sendo esse deslocamento, este fenômeno, o número de pessoas que está fazendo esta travessia. Muito provavelmente isso está ocorrendo por conta do agravamento da crise econômica e política na Venezuela. O ministro Alexandre de Moraes também disse que nesta semana funcionários do Departamento Penitenciário Nacional vão até Roraima e Rondônia para entender o que está acontecendo no sistema prisional desses dois estados. No fim de semana, houve rebeliões em penitenciárias de Roraima e Rondônia que levaram à morte de 18 detentos. O ministro disse que, porém, não vai enviar a Força Nacional para esses estados porque não houve um pedido formal desses estados nesse sentido. Uma última informação, repassada pelo ministro da Justiça, Estadania Alexandre de Moraes, é que nesta quarta-feira não vai ocorrer o lançamento do Plano Nacional de Segurança Pública aqui em Brasília. O que vai ocorrer é mais uma reunião com diferentes atores que estão envolvidos na elaboração do plano para detalhar um pouco mais e talvez fechar um primeiro esboço do plano. Alexandre de Moraes disse que foi mal interpretado na resposta que ele deu no Rio de Janeiro na posse do secretário estadual de Segurança Pública do Rio, Roberto Sá. Então, nesta quarta-feira não vai ocorrer o lançamento, sim mais uma reunião em Brasília para discutir um pouco mais esse Plano Nacional de Segurança Pública. Bom, são essas as três informações que ocorreram nessa reunião aqui no Palácio do Planalto. Volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo Lassalva, pela participação e as informações. Boa noite para você. E o presidente Michel Temer já está na capital japonesa, onde participa de encontros bilaterais e terá reuniões com empresários e investidores. Outras informações com o repórter João Pedro Neto. O presidente Michel Temer chegou a Tóquio, no Japão, na madrugada desta terça-feira, pelo horário local, para a primeira visita oficial de um chefe de Estado brasileiro ao país em 11 anos. Ele, a primeira-dama, Marcela Temer e a comitiva brasileira foram recebidos no aeroporto por autoridades japonesas e depois seguiram aqui para o hotel, onde estão hospedados. Durante a viagem, estão programados uma série de encontros com o imperador Akihito, com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, com parlamentares e também com empresários e investidores japoneses, parceiros tradicionais. Os dois países têm relações estratégicas na diplomacia, cooperam em várias áreas e também mantêm importante ligação na economia. O Japão é o sexto maior parceiro comercial do Brasil e importante fonte de investimentos para o país. E a ideia nessa viagem é, além de reforçar os laços entre as duas nações, promover oportunidades para o crescimento do comércio e dos investimentos. De Tóquio, no Japão, João Pedro Neto, para a TV NBR. E o repórter NBR termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou amanhã, às 9 horas da manhã, na primeira edição do dia. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais.